Hoje à tarde, perdão, o xerife e o vovô do Belo, vamos falar agora de futebol, foram acompanhar um pouquinho do treino do Botafogo. O time estreia amanhã no Campeonato Paraibano 2020. A primeira partida será contra o São Paulo Cristal. A paixão está estampada na camisa e no carro. E na véspera da estreia do Campeonato Paraibano, eu peguei carona com o xerife do Belo e essa turma aqui. A gente vai acompanhar um pouco do treinamento do Botafogo para o início do Campeonato Paraibano. E a expectativa está bem grande, não é? Isso mesmo. Estamos aqui para acompanhar o início da temporada 2020 e a gente espera que seja o ano do Botafogo. E assim que chegamos, o elenco do Belo veio atrás. O coração da vovó já estava disparado. Parece que vai ser legal, viu? Olha os gatos. O Botafogo estreia contra a equipe do São Paulo Cristal, de Cruz do Espírito Santo. E na véspera da estreia no Paraibano, a equipe comandada por Evaristo Pisa não foi poupada. O zagueiro Fred foi quem falou em nome do elenco. Um novo ciclo começando e a gente espera começar da melhor maneira possível. E lá da arquibancada, Anderson, o xerife e a vovó do Belo acompanhavam tudo, dando aquele apoio importante que a torcida dá. Esse ano de 2020 é ano de glória, ano de vitória, ano de muitas conquistas. Nós temos quatro competições, campeonato estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série C. Agora é aguardar o apito oficial para o início do Paraibano. O salão de artesanato...